Bom, eu gostaria de dizer que o dia de hoje também para mim foi reservado por uma tarefa que eu considero super importante, tanto é que a partir da uma hora, como já havia feito outras vezes, visitei no dia da anunciada inauguração do hospital Getulim, fui lá com alguma antecedência para tentar encontrar com a direção daquela entidade, todo mundo sabe que aquela instituição pública é administrada e gerenciada por uma organização social de nome Ideias, cuja diretora geral é a capitã, bombeira, médica, pediatra, Patrícia, com quem eu tive várias oportunidades de discutir as condições de funcionamento e de atendimento no Getulim, no ambiente de operação temporária e independentemente do quanto eu discordo da colocação da administração das unidades hospitalares, sob responsabilidade das organizações sociais, fundações estatais de direito privado, nada impediu, entretanto, ao longo do tempo, que a minha relação com a administradora da OS Ideias, doutora Patrícia, fosse a mais cordial e a mais contributiva em relação àquela unidade hospitalar, tendo em vista que aquela unidade hospitalar é importante para o tratamento das crianças da cidade de Niterói, não apenas do Fonseca, não apenas para as mães da Zona Norte, mas também para as mães e as crianças de Icaraí, que no dia de hoje, em discurso, foram agredidas pelo prefeito Rodrigo Neves. Daqui a pouco estará no Facebook, na minha fanpage, a gratuita e agressiva manifestação do prefeito Rodrigo Neves, em relação às pessoas que de Icaraí e que não conhece Icaraújo e que não conhece o Fonseca e que não conhece lugar nenhum, foram para a frente do Getulim para hostilizá-lo. Pobre prefeito, devido à pobre assessoria que ele tem. Porque as pessoas que estavam hostilizando o prefeito Rodrigo Neves, e elas têm um livre direito de manifestação, eram, até a hora que eu entrei, fui o primeiro vereador a chegar no Getulim hoje. Eram, uma parte, funcionarismo público do Estado, alguns meses sem receber, e uma outra parte, funcionários estatutários do município, para quem, desde o início do governo Rodrigo Neves, o gelato, que é a gratificação extraordinária por tempo de serviço, o triênio do pessoal da saúde, previsto no PCCS, não é pago. Vossa Excelência me concede uma parte, eu não queria interromper a coisa. Só para confirmar. Não, só para confirmar também o seguinte, a sua presença lá, mas o prefeito quando falou, falou aos governantes que durante anos só governavam e tinham um olhar para Icaraí. A população vai fazer o julgamento, né, tio? Ele falou mal das crianças, dos moradores, usou nenhum tipo de palavra que denegrisse o morador de Icaraí, as crianças de Icaraí, respeito a fala do Vossa Excelência. Agora, o que o prefeito falou no dia de hoje foi bem claro aos governantes que sempre tiveram um olhar diferenciado para quem mora a partir de Icaraí. Obrigado, Vossa Excelência. O prefeito não tem moral para falar de governante nenhum, porque a pessoa que ele passou três anos inteiros, dizendo que não valia nada, agora ele está apoiando ele. Não venha falar de moral! Não venha falar de moral! Estava lá Jorge Roberto, estava lá a turma do PDT, que agora aderiu ao Rodrigo, que recebeu pancada de Rodrigo durante três anos. Que moral está para falar de alguma coisa? Agora, em relação ao que o prefeito falou, passando o recigo em relação ao livre direito de manifestação, independentemente, virando eu concordar ou não, não me importa o conteúdo do protesto. O protesto era feito majoritariamente por pessoas funcionárias do público estadual e por funcionários públicos da Fundação Municipal de Saúde que não estão recebendo. triênito, ponto, que está previsto no PCCS. O julgamento sobre o conteúdo do que o Rodrigo falou, chateado que estava com a manifestação hostil de uma minoria de fato, é o problema dele. A população vai fazer seu próprio julgamento. E cada um que quiser, com a liberdade que tem, inclusive de entrar na minha fanpage, e enfiar o cassete em mim, vá lá e faça o comentário em defesa do Rodrigo, porque as pessoas vão ouvir o vídeo. Não é o Rodrigo Fará, o Rodrigo Neves. Queria solicitar taquigrafia e registrar a presença do vereador Rodrigo Fará. Bom, mas essa não é a questão central. A questão central da minha presença no dia da anunciada inauguração, e ela tem acontecido ao longo do tempo no acompanhamento das condições de funcionamento temporário daquela unidade de saúde, elas se dão desde o primeiro dia do governo Rodrigo, verificando os containers e os fornecedores dos containers, para que aquela unidade funcionasse precariamente. sabendo que o hospital Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, mesmo nas precárias condições que ele se encontrava antes da intervenção do governo Rodrigo, tinha mais de 80 leitos. e que durante o período temporário passou a operar com 30 leitos, mas independentemente, portanto com uma diminuição objetiva, diminuição objetiva da capacidade de atendimento. Entretanto, e apesar disso, fui lá para comemorar, fui lá para comemorar, como vou comemorar todas as inaugurações, quando possível, na área de educação e na área de saúde, que são... Taquigrafia para registrar a presença do vereador Leonardo Giordano. As áreas mais importantes. Quero saber se o prefeito Rodrigo fazia isso com o Godolfredo, fazia isso com o Jorge. Inaugurou uma unidade de saúde que não foi feita com dinheiro do Rodrigo, não. Até porque, me parece, que o Ricardo Pessoa, presidiário de Curitiba, não botou dinheiro para o Rodrigo fazer essa obra. O que ele botou é fonte sem. É fonte sem. São recursos do tesouro. E que recursos são esses? E com que objetivo? Por isso que fui lá, para saudar o que seria, em tese, o início de um funcionamento permanente de unidade. Que só foi feita hoje, porque no dia 2 de julho, é o prazo final para o prefeito participar de inaugurações. Dia 2 de julho. Porque depois não pode mais. Então eu preciso inaugurar o que não está pronto. Independentemente da torcida. Vocês podem acreditar que não. Da torcida que eu faço para que aquilo funcione bem. Como torço com o Getulinha e torço no outro. Tem gente que não tem caráter. Tem gente que não tem caráter e faz o julgamento dos outros. Pelo julgamento que faz o seu próprio caráter. Eu não preciso bater no Rodrigo. Pelo que o Rodrigo faz ou tenta fazer de bem. Já disse várias vezes, e não tem nenhum problema em dizer, que ele foi um péssimo vereador. Façam consulta aos anais. Foi um péssimo deputado. Pouco acrescentou aqui ou na Assembleia aos trabalhos legislativos. Mas está se esforçando para ser um bom prefeito. Quantas vezes, quantas vezes, mesmo com manifestações contrárias de outras pessoas, quantas vezes eu disse e reconhecia, está tentando ser como prefeito, aquilo que nunca foi como vereador. Isso é um elogio. Agora, me deve agradecimento pelo elogio e não reconhecimento. Está se esforçando mesmo. De maneira atabalhoada. Porque nunca se dedicou a trabalho. Portanto, não tem a dimensão de que certas obras são mais difíceis do que na realidade ele pensa ou gostaria que fosse. Aí anuncia que vai fazer isso em tanto tempo e as coisas não acontecem. Em vez de dizer, com o pé no chão, que algumas das obras que ele está fazendo são obras que transpoliam o limite do seu próprio governo. Não é vergonha nenhuma falar isso. Você é responsável agora não. Depois. Vou ter prazer, mas eu preciso... Eu aguardo, vossa excelência, desenvolver o raciocínio. Eu preciso desenvolver o raciocínio. O primeiro contrato com essas ideias foi da ordem de 92 milhões. 92 milhões com validade para 30 meses. No cronograma... Constante dos documentos que a maior parte dos vereadores não lêem. E por não lêem, achem que os comentários que nós fazemos não têm validade e a implicância é coisa comezinha. Não leem absolutamente nada. No cronograma, no cronograma, de algo assinado em 2013, setembro de 2013, com validade de 30 meses com a OAS. Portanto, se findando no início de 2016, a OAS Ideias recebeu 92 milhões. Pouco mais de 3 milhões por mês. Analisemos, Daniel, com o RPA, o contingente de recursos humanos que faziam e faz até hoje o Mário Monteiro funcionar. Considera os funcionários estatutários de todas as unidades básicas. Não estou falando do médico de família, que é um programa à parte. Considere e vê os custos que nós temos em função dos baixos salários, precários salários e condições de trabalho. Precárias. Da maior parte dos trabalhadores com RPA, inclusive da saúde mental. Vê se gasta o quanto está sendo gasto aquilo que foi dado à OAS. E aí, o cronograma, não vou dar parte agora, não. Vou dar parte, sim. Eu não quero fazer uma análise que seja apenas política. Ela é política. Eu não estou aqui fingindo que eu não faço política. Mas ela é uma análise que fundamenta a crítica em dados técnicos. Em dados de contrato, que não fui eu que assinei. E que trabalhei na Embraquia durante minha vida profissional inteira, assinando contratos que, muitas vezes mais, superiores a um contrato de 92 milhões durante três anos. De setembro de 2013, Verônica, até setembro de 2014, portanto, 12 meses, seria o funcionamento da emergência temporária. Essa emergência temporária, tenda, terminaria em setembro de 2014. A partir daí, mais 12 meses, segundo o contrato de 30 meses, a 3 milhões e pouco por mês, eu chegaria até setembro de 2015, em que eu inauguraria, setembro de 2015, inauguraria a emergência. Em setembro de 2015, o cronograma do governo, não é do PSOL, nem do PSDB. O cronograma é do governo. Daqueles que, eventualmente, fazem oposição ao governo Rodrigo. Ele pela direita, para a gente dar um carimbo provocativo, e nós pela esquerda. Mas são aqueles que fazem crítica ao governo Rodrigo. É por isso que eu coloco o Bruno Ness. Não estou pensando em eleição. Não estou pensando em eleição. Quem fechou recentemente, quem fechou recentemente com o PT, na Comissão de Educação, foi o PSDB. É porque ele já está aqui provocando. Mas vamos lá. Significa que setembro de 2015, eu completaria 24 meses dos 30, pessoal. 24 meses dos 30, com ao cabo disso, em setembro de 2015, a emergência pronta. Não ficou pronta. E aí, nos seis meses restantes, que se esgotaram em março de 2016, sem que a emergência estivesse pronta, assina-se um novo aditivo, dessa vez. de 73 milhões, por 18 meses, significando um pulo de 3 milhões ao mês, para 4 milhões e pouco ao mês. Convênio esse que está vigindo até agora. E aí eu vou ver, no edital, na documentação governamental, o que deveria estar pronto hoje. O que deveria estar pronto hoje, e inaugurado na antevéspera do fim, da possibilidade, foi sem querer? A possibilidade do governo, desculpe, deu susto em mim, deu susto em você. Isso é a vingança. Eu me assustei, mas a V. Exª também se assustou com o seu toque joelhal. Então, na realidade, na antevéspera do prazo fatal, em relação ao qual o prefeito, ele, pessoalmente, não pode fazer inaugurações, ou participar dela, aliás, não é só ele, não, nós também. Ninguém que concorra à eleição pode participar de nenhum processo de inauguração, a não ser que de binóculo à distância, porque senão o TR é pega e empurra nação de candidatura. Aí ele vai e inaugura. Eu sei... Mais três minutos. Eu vou conceder uma parte daqui a pouquinho. Eu sei exatamente o que foi inaugurado hoje. Sabe o que me incomoda? É a maneira trapaceira com que o governo, que acha que fez a obra com o dinheiro dele, trate as pessoas, em especial, aqueles que lhe fazem fiscalização. Que não tem nenhum problema, como alguns têm, de bater palma quando tem que bater palma. Torcendo para que as coisas não se dêem certo. Porque as coisas darem certo, Daniel, quem se dá bem é a população. Do Fonseca, meu Zona Norte e de Caraí também, apesar do Rodrigo não gostar muito. Pega o Axel, dei Caraí da Zona Sul para a bice. Porque isso lhe balanceia os potes da Zona Sul. Mas na hora de tripudiar, faz igual o galo aqui. Paulo, você não conhece o buraco do boi, buraco da onça, buraco da ovelha, buraco do caranguejo, não conhece buraco nenhum. Você só conhece a Zona Sul e o engate onde você é rei. Sabe qual é o problema? O que me incomoda é que, por exemplo, eu sei que não foi inaugurado o CTI. Eu sei que não foi inaugurado o centro cirúrgico. Sei. Não é porque me fizeram fofoca. Sei. Não é porque eu torço para que não dê certo. Sei porque acompanho o andamento das obras daquela unidade. Não apenas nos dias em que o prefeito reúne a sua claque para bater palma para ele. Eu estou lá acompanhando. E só não fiz acompanhado de outros membros da Comissão de Saúde, Bira. Porque nem sempre a gente consegue planejar as nossas agendas em comum. Ora, qual é o problema, então, que resta para mim de ficar chateado? E falei isso para a diretora da OS hoje, doutora Patrícia. Doutora Patrícia, eu compreendo as razões que levam o prefeito a inaugurar o que está pronto hoje. Mas o prefeito vai se dirigir à população e dizer com todas as letras que ele está inaugurando, apesar da inauguração estar prevista para setembro de 2015, ele está inaugurando a parte de baixo da emergência, mas que vai demorar mais um tempo para que tenhamos o centro cirúrgico e a UTI. Ela falou para mim. Não, vereador Paulo Eduardo. O prefeito vai falar exatamente a verdade. Não tem inauguração do hospital como um todo. Tem inauguração de uma parte. E aí, na hora, na hora que se abre o hospital, Bruno, para visita dos vereadores, entram todos os vereadores da base que desejaram e, na hora que eu vou entrar, sou surpreendido por uma delicada guarda municipal que diz para mim, o vereador recebeu uma ordem e eu ouvi a explicação do Gustavo Rodrigues, recebi uma ordem para que as pessoas entrem aos poucos. Beira, compreensível. Entrava uma multidão, tinha muito mais gente do que cabe lá dentro. Compreensível. E aí ela disse e me pediu em função da ordem que ela recebeu e nós perguntamos quem deu a ordem. Ela não soube, depois soubemos que era a Bárbara. Bárbara que é chefe de gabinete do Rodrigo. E aí eu fiquei esperando a minha vez para entrar. De repente, chegam na porta onde a guarda municipal estava presente, chegaram a própria Bárbara e a Fernanda Sixel. que de maneira um tanto quanto até desrespeitosa as mulheres feministas e comunistas da esquerda socialista, chamada de First Lady. Parece até o trânsito do Eduardo Cunha, né? First Lady. A primeira dama Nossa Excelência falando inglês e francês. É realmente uma coisa cômica. E aí a guarda avisa para o vereador Paulo Eduardo e ela não precisava nem saber, presidente da comissão de saúde, estava esperando delicadamente, sem autoritarismo, sem arrogância, a sua vez de entrar. A Bárbara e a Fernanda Sixel abrem a porta, recebem a informação da guarda municipal, da guarda municipal, de que o vereador Paulo Eduardo está esperando aqui para entrar. A Bárbara chega e diz para a guarda, não, ninguém entra. Entram aquelas duas senhoras e retiraram do lado de lá, no bovo, tinha muita gente que estava, duas senhoras para entrar. Eu vou passar uma parte agora para a Verônica não antes sem dizer. Eu sabia exatamente por que que haveria dificuldade para que nós verificássemos a obra como um todo. Eu não precisava subir ao segundo andar, até porque os trabalhadores que estão em obra no segundo andar estavam todos eles assistindo a festa da janela. Todos eles lá em cima, de capacete, etc. Eu já sabia que estava em obra no segundo andar. Mas imaginar que é possível a um vereador que por papel principal é fiscalizador das ações do executivo que pode passar imaginando enganar a propaganda, nós vamos analisar o pronunciamento e todas as atitudes, a propaganda é enganosa, é falsidade ideológica, rompimento dos compromissos contratuais que estão fazendo o povo de Litorói tirar mais dinheiro do orçamento para bancar uma obra que demorou muito mais tempo e nós vamos, além de uma discussão em relação ao Ministério Público ligado a áreas de saúde, fazer uma discussão sobre a possibilidade de denunciar o Ministério Público Eleitoral. o Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral.